Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada por ser proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. As palavras proparoxítonas têm a ante-penúltima sílaba como sílaba tônica. Comercialização, não. Caíram, não. Saúde, não. Maléfico, sim. Pulmão, não. Maléfico, palavra proparoxítona. Tem a ante-penúltima sílaba como sílaba tônica. Eis aí a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Vejam só pro pessoal que tá postulando Polícia Militar Pernambuco. Vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português. São módulos de Excelência, povo meu. Esses daqui a R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus. Bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas. Material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus 2, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP. Olha só. A R$ 197. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP também a R$ 197. Repito, povo meu. Material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606. Porém, você terá este produto todo em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo. É um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só. De R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha. Língua portuguesa, Raciocínio Lógico, todo aquele suporte por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior. O Júnior deixou o link aí para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu? E aí